Câmara dos Deputados instala hoje a Comissão de Constituição e Justiça, primeira parada da reforma da Previdência. O deputado federal Felipe Francisquine, do PSL do Paraná, vai comandar a CCJ que deve votar a proposta do governo até o dia 28 deste mês. Péssima indicação, e nós dissemos isso já que tinha de ser um deputado experiente, é um deputado de primeira legislatura, não tem 30 anos de idade, não conhece Constituição, não é um conhecedor da Constituição, da legislação vigente, não tem experiência no Parlamento, tinha de ser alguém realmente mais traquejado, como eu sempre digo, um profissional da política e profissional, insisto, no bom sentido da expressão, com uma péssima indicação. Por quê? Por que isso? O trâmite da reforma da Previdência, que é extremamente importante no país, ela começa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, né? E lembrando que depois tem de passar por outra comissão até chegar ao plenário. E na Câmara, pelo plenário, precisa de duas votações, assim como no Senado, precisa de coro constitucional, num custo insistente, 513, precisa de 3 quintos, no mínimo, 308 votos.